Você já viu um narguilha de vidro? Já sonhou em ter algum? Estava passando ali nos grupos do Facebook, no Instagram e viu alguma foto e se interessou? Então, hoje nós vamos trazer para vocês a review completa desse narguilha aqui maravilhoso da marca Odomon, que é turca. Então, vamos nessa? Bora! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Juremo, esse aqui é o canal Tazum e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilha. Então, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora! Que hoje a gente vai falar desse narguilha maravilhoso que é o Odomon. Os narguilhas da Odomon são divididos em algumas linhas e essa aqui é a linha Travel. A linha Travel é uma linha de arguilhas menores, focadas normalmente na viagem, na praticidade e você levar para os cantos. Esse modelo aqui é o Voyage. Vamos ver o que que tem nessa bolsinha. Aqui, como vocês podem ver, vem uma mangueira. Então, ele é um arguilha que já vem com mangueira, é uma mangueira própria. Aqui, a piteira. Vou mostrar aqui para vocês. A piteira aqui, Odomon. Isso, focou, voltou. Piteira, Odomon. A piteira aqui, o corpo barra vaso, que é essa bolatinha aqui. Como eu falei, o principal material deles é o vidro, o cristal, na verdade. Então, aqui, uma bolinha para vocês verem nos detalhes. Aqui, já com respiro. Aqui, a entrada de mangueira. Perfeito. Vou botar aqui. Aqui em cima, o que nós temos? O arguilha, ele vem com um roche, né? Roche aqui, Odomon. Vou colocar aqui para vocês. Opa! Rochezinho do Odomon. Uma borrachinha de roche. Um pratinho, que, à primeira vista, assim, ele é meio esquisitinho, né? Um flatzinho, assim. Mas eu vou mostrar para vocês a funcionalidade dele. O arguilha, Odomon, ele é montado com, colocando o pratinho aqui, desta maneira, certinho. E a dollar stand. E a dollar stand já é, também, o encaixe de roche. Então, pronto. Esse aqui é o arguilha. O corpo dele completo está aqui, né? Faltando só a mangueira. Porque você não precisa de mais nada para fumar, além do roche. Então, ele é um arguilha que já vem completinho para vocês. Então, está aqui o nargui, né? Só, simplesmente, colocar água, preparar o roche. E está aqui, prontinho para vocês. Bom, falei de todas as peças desse nargui, mas o que é mais importante agora é, realmente, a funcionalidade por completo, né? Primeiramente, falando do fluxo. Esse nargui tem um fluxo muito, muito, muito leve. O principal fator, que eu diria, é o difusor. O difusor, justamente, por fracionar essas bolhas, deixar mais fácil essa puxada, justamente, quando você fraciona o... É um pouco de física isso, né? A quantidade, o volume de ar que você tem que mexer, a força que você tem que fazer, a força que você tem que exercer, a pressão que você tem que exercer para movimentar esse ar, é muito menor, justamente, porque você está fracionando as bolhas. Então, são bolhas menores, não é uma bolha grande que você tem que movimentar uma grande quantidade de ar, um grande volume de ar, um grande volume de água, para conseguir puxar a fumaça. Aqui, você está puxando de uma maneira muito mais fácil, por causa desse difusor. O conduíde ser menor, acaba não atrapalhando tanto. Talvez, se não tivesse esse difusor, fosse um nargui maior, isso atrapalharia. Mas, nesse conjunto, no conjunto completo, o cabo aqui não atrapalha. Fica, realmente, muito tranquilo e a puxada é muito, muito leve. Na minha opinião, mais leve que o normal. Eu não gosto de um nargui tão leve. Dá para você desrosquear o respiro, o difusor. Então, pode deixar um pouquinho mais pesado, diminuir a quantidade de furos. Tem algumas opções para você deixar mais pesado. Mas, falando no nargui completo, como ele vem, eu não gosto do fluxo dele, justamente por ser muito leve. Se você gosta de fluxo muito leve, realmente, como se você estivesse respirando, porque é isso que acontece para mim. Eu acabo não sentindo que eu estou fumando, né? Aquela, realmente, a sensação de você estar fumando algo. Aqui, você acaba tendo um respiro tão leve que parece que você está respirando. Não faz barulho, não faz nada. Isso diferencia na quantidade de fumaça? Sim e não. Por quê? Quando o nargui tem um fluxo mais leve, você consegue puxar mais fumaça em uma quantidade menor de tempo. Então, isso pode aumentar a quantidade de fumaça. Mas não algo que seja, meu Deus, uau, isso vai diferenciar muito. Sempre que a gente fala de quantidade de fumaça, você tem que entender que no narguilê, o principal fator é a sua montagem, o roche que você faz, o alumínio, a essência que você está usando. Esse é o primordial. Os narguis em si não têm essa questão de dar mais fumaça ou menos fumaça. Vai ter uma diferença de um nargui para outro, de acordo com o fluxo, o tamanho, mas não é algo que você realmente consiga notar com uma facilidade muito grande. E, na minha opinião, vale a pena ou não vale a pena o Voyage da Oduman? Na minha opinião, vale muito a pena, de acordo com o que você está buscando. Para o primeiro nargui, para você ter um nargui, você só tem um nargui, você vai comprar o seu primeiro nargui, ou você quer o seu primeiro nargui pequeno, ou, enfim, para o primeiro nargui desse estilo, eu acho que não vale a pena, porque é um nargui um pouco mais difícil de se utilizar, é um nargui que requer um cuidado um pouco maior justamente pelo seu material, que qualquer queda, qualquer, na hora da lavagem, bater na pia, pode quebrar, e aí, se quebrar, você perdeu o nargui inteiro, né? Você consegue achar o vaso depois, mas o vaso é basicamente o nargui inteiro, provavelmente vai valer a pena comprar outro do que comprar esse vaso. Então, é um nargui um pouco difícil de se cuidar, em compensação, é tranquilo de ser lavado justamente porque ele é um corpo inteiro. E também por causa da funcionalidade do prato, né? Esse prato é um prato que você não consegue colocar outro prato nesse nargui, porque vai bater na mangueira, provavelmente o encaixe na hora de você rosquear não vai dar certo, o furo dele também é muito pequeno, então você teria que ter um prato menor, se não ele ia cair, isso torna um pouco difícil de você utilizar ele como o seu nargui principal, né? O carvão pode cair, não é um nargui bom para roler, na hora de ficar passando a mangueira, não é bom, então se você fuma com a galera também não é interessante. Então é um nargui, se você quer algo diferente na sua coleção, se você quer ter um nargui pessoal para só você fumar, você viaja muito e quer ter um nargui que você consiga levar para outros lugares, para você fumar, para você degustar a sua essência, é um nargui que eu indico muito e é um nargui muito bom, a qualidade dele, os materiais são incríveis. Mas para um nargui inicial, para o seu primeiro nargui, ou para um nargui de rolê, ele não vai te atender muito bem. É um nargui que realmente vai dar muito mais trabalho do que todas as qualidades que ele entrega, beleza? Então estou finalizando mais um vídeo por aqui, eu agradeço demais quem assistiu até o final. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve, por favor, isso ajuda bastante. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, né? Aqui a gente tem um conteúdo semanal aqui no canal, então toda semana sai um vídeo para você ver, para você aprender mais sobre essa cultura. Para um contato mais direto, para conteúdos diferenciados, para qualquer dúvida, perguntas, segue lá a gente nas redes sociais, vai estar passando aqui embaixo, temos o Facebook e o Instagram, lá você pode mandar mensagem para a gente, ter um contato mais direto, entrar em contato para qualquer coisa, tem um conteúdo diferenciado lá também, então segue a gente que vale muito a pena, lá a gente também sempre posta quando sai vídeo novo, making of e tal, então você não vai perder nada. Dá like nesse vídeo, chuva de like, explode, explode de like esse vídeo, isso vai ajudar bastante a gente a sempre estar crescendo, estar conseguindo trazer conteúdos diferenciados para vocês. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida, pergunta, sugestão de vídeo e vamos nessa. Acompanha nós, tamo junto!